O meu convidado é o Bordal Luís Saider, o biólogo da Universidade do Porto. Boa noite, bem-vindo. Este problema do plástico tem sido abordado superficialmente, diria eu, há alguns anos. Temos as ilhas de plástico no oceano que ninguém consegue resolver, temos problemas na Tailândia, temos muitos problemas também em Portugal, na Península Ibérica, e continuamos todos os dias a comer plástico, porque é aí, no final da cadeia, ao peixe e à carne, que chega todo este plástico que nós estamos a consumir de forma errada. E falta aí o terceiro fator, inalarmos o plástico, que vem na atmosfera. Realmente, desde os anos 70 que se começou a falar, de uma forma tímida, deste problema no oceano. Inicialmente não se levou muito a sério, porque o uso do plástico era considerado modernismo. Ora, o que acontece é que, especialmente desde meados dos anos 2000, começou-se de uma forma muito mais séria, porque os problemas estavam aí a estudar-se a questão do oceano. No entanto, nos rios e nos solos não tem despertado tanto interesse, em termos de investigação, o que faz com que nós, a nível global, estejamos muito mais atrasados para perceber quais são os resultados dessa massa, essas montanhas de plástico nos rios e nos solos. Porque... O que tem vários exemplos? Fomos pioneiros a lançar os ecopontos, fomos pioneiros a tentar acabar com o plástico nas grandes superfícies, mas continuamos a ser dos que mais consomem plástico. O que é que vale aqui? Ora, nós somos pioneiros, mas depois passámos a olhar para o umbigo. Ficámos todos muito contentes por ser pioneiros, mas não foram dados os passos seguintes. Mas continuamos a pegar na simples garrafa de água. Nós já tivemos garrafas de vidro, continuamos a ter, algumas delas que tinham tara. Sim. Os mais velhos lembram-se, certamente. Pegávamos na garrafa, quando a devolvíamos, tínhamos um euro, ou na altura ainda, em escudos. Isto acontece em vários países da Europa, e podemos importar também esta ideia, com garrafas de plástico. Será que funciona? Funciona, noutros países funciona, na Alemanha, na Escandinávia funciona. Os preços são mais elevados no retalho, o consumidor paga mais, mas parte disso está aqui, no rótulo que nesta garrafa não existe, mas está ali, com letras suficientemente grandes, a taxa de retorno é X, e que pode atingir valores de 50, 60, 80 céntimos por garrafa, que antes do consumidor paga, mas depois ao devolver tem retorno. E com isso, elimina-se do ambiente, iluminam-se estas garrafas mais a mais, que estas... Mas temos que pagar? Será que não percebemos? Somos um país letrado. Não percebemos que temos que parar com esta loucura do plástico. Ora, o outro problema, que não tem sido muito abordado, é a montante, é a indústria. Ao fim e ao cabo, o que nós temos é uma grande oferta. Porquê que nós, portugueses, somos aqueles que consumimos mais plástico? Nenhum de nós gosta de ter o plástico. Temos o plástico porque ele é ofertado. Nas embalagens... Por exemplo, em tudo e mais alguma coisa. Vamos ao simples e inocente sabonete. Quanto mais caro é o sabonete, mais ele se parece com uma matrioshka, porque tem várias camadas de embalagem. Os sabonetes mais baratos têm só uma por fora e até, eu ainda sou do tempo, em que o, por exemplo, sabão macaco, aquele azul e branco, ou vermelho e branco, era vendido à barra e as pessoas levavam para casa uma fatia, aquilo que precisavam. Hoje ele continua a ser vendido, mas vem embalado em plástico transparente. Podemos ir comprar o pão com o nosso saco de pano, sempre reutilizável e basta lavá-lo. Vamos utilizar o papel, mais papel? Mas isso era a prática no passado em Portugal e é a prática cada vez mais ativa nos países da Europa, é usar o saco de plástico para o pão. Ainda por cima, até é bonito. Ora, nós temos é que ter uma abordagem global, consertada em termos europeus, claro que sim, mas nós fomos pioneiros nos ecopontos, como já vimos hoje, nós podemos ser pioneiros em muita coisa. Mas isso tem que partir do poder político que tem que tomar essas decisões. E acima de tudo nós não podemos, de maneira nenhuma, alegar que se tomamos hoje já medidas, nós vamos ter problemas de concorrência com os nossos parceiros estrangeiros. Não, nós temos que dar um exemplo. É possível fazer para eliminarmos esta quantidade, estes mares de plástico que há no oceano, mas também nos nossos rios e também, acima de tudo, em terra. Porque 80% dos plásticos que estão no mar vêm de terra. Obrigado por ter vindo a este Jornal 2 olhar para um tema que atravessa todo o debate em vários países da Europa e noutros pontos do mundo.